Processador do Intel, cantar? Vamos jogar a Splitgatezinho. Ó, é... Duas partidinhas rapidíssimas. Sabe como que é a Splitgate? A Splitgate é o portal dos FPS. É resumidamente isso aqui, ó. Portal, ó. Tá vendo, ó? Olha ali, ó. Portal. Deixa eu ver se eu consigo... Aqui, ó. Vou criar um portal ali em cima e um aqui embaixo. Olha eu ali embaixo, ó. Ó. Eita, eu me matei! Eita, eu não sabia que dava pra se matar no game. É que eu me matei, velho. Ô, vocês não tão ligados, ô Chicken Joke? Eu vou meter um piercingzão, hein? Moço, não tá valendo. Paz de me matar que eu tô ocupado aqui me matando. Pera. Mano, eu me matei, velho! Que da hora, mané! Pô, eu não sabia que dava pra se... Enfim, esse jogo é bem legal. Ah, esse aqui dá pra colocar no... 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 No live, hein, hein? Que eu tô jogando no Splitgate. Vamos enquanto... Enquanto tá no lobby aqui, vamos ver se eu consigo... Ih, aqui, ó. Canhão elétrico. Não, não tem isso aqui, não. Eu queria... Eu queria tentar fazer um super salto. Deixa eu ver se eu acho... Ai, para, moço. Eu não tô... Eu não tô. Eu não tô. Eu não tá valendo ainda. Para, moço. Ai, começou. Agora tá valendo. Bom, beleza. Ih, rapaz! Já começamos com um joguinho de snipers, hein? Snipers, snipers. Ai, adoro. Ó, já vou começar mandando aqui. Ah, brabo, ó. Aqui, ó. Esse aqui vai ser um portal do quê? Aqui, ó. Pum. Ali, um outro. E aí, ó. Já puxei. Ai, tomei! Ai, tomei! Dei mole. O maluco puxou a dozeira pra cima de mim. Tudo bem. Eu tentei, é porque o cara de baixo me distraiu. Deu sorte, moço. Deu sorte. Eu tava distraído com outro. Senão eu teria te matado. Esse modo aqui é nervoso demais, mano. Ah, mentiríssima, velho. Você foi. Cadê? Posiciona. Ah, esse jogo gostou demais, mano. Isso é louco. Tô bem, bem na febrezinha do game aqui, viu, mano? Ah, mentir. O quê? O cara me matou numa só, velho. O que que tá acontecendo, mané? Tomou ali. Caralho, meu time tá tomando de oito a três. Que loucura é essa aqui, men? Que loucurita é essa, men? Nossa, tem um cara colado em mim aqui. Oi, aqui morreu. O pior é que esse mapa pra doze sniper é ruim, mano. Esse mapa é muito grande. Guilhermei o labirintão, tá ligado? Não sei se eu gosto desse mapa pra jogar esse modo, não. Almorra, circulei. Ai, ai, buddy. Ai, não. Peguei. Ai, tomei, mano. Tomei na peita, velho. Ih, perdeu. Ai, a gente recuperou a liderança e perdeu, velho. Que merda. Ai, eu errei todos os... Mas que pinada, hein, mano. Não tô encaixando o tiro muito bem, não, mené. Pior que eu não tô vendo os caras direito, mano. Vou dar uma giradinha no mapa aqui, ó. Nossa, essa foi no ar, hein. Chama, chama. Porra, eu tô com mó vontade de jogar Halo. E aí, esse joguinho aqui tá matando um pouquinho essa vontade. Ah, safadíssimo. Mas a gente não tá ganhando, é o que importa. Nossa, mas eu tô mal, velho. Ainda bem que o Kismet tá jogando muito aqui no jogo. Ai. Mas que raiva. Pô, eu não tô jogando nada, hein. Essa aqui eu não tô jogando nada. Tô destraído com vocês. Não sei que jogar, não. Ai, mas nossa, sério. Eu vou desencarnar e jogar de 12. Não tá rolando. Esse mapa é muito ruim pra eu ir de 12. Tome. Vai, vamos focar nas snipinhas, porra. No inferno, que eu não matei ninguém. Ai. Nossa, tomei. Deve ter puxado a 12. Ai. Nossa, mas que puxada que eu dei, mano. Você é louco, chama. Caralho, pior que eu não sei se foi a sniper que matou o homem ou foi a dosada. Jogo, bosta. Mas aproveita hoje. O chat é horroroso. O que é isso, mano? O que é isso, mano? O que o cara tá xingando o meu game aí, mano? O que o cara tá xingando o game? Cara, deixa eu silenciar essa porra. O que é isso, velho? Volume, 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 volume do narrador. O cara falou mal do jogo, velho. Pô. Alô, Splitgate. Paga nóis. Ah, chat, vocês vão avaliar. O cara deve estar na live aí. Quis avaliar também, porra. Todo mundo pode avaliar. Vou pegar um bobão de costas aqui, ó. Ah, e ele fugiu. Adoro pegar os caras na costinha nesse game. Nossa, esse maluco é brabo. Que isso, velho? A noite só tem os próprios players do Splitgate, mano. Que delusão. Porra, Hard, eu preciso... Eu vou pagar pra você jogar comigo, mano. Eu preciso de amigos pra jogar os joguinhos. Porra, tá foda. Ele já nem falou já mais do jogo. Se o jogo é bom mesmo, se é meme. Não falou, não. Não sei se o jogo é bom ou se é ruim. Ah, mano, eu não tô matando ninguém hoje. A live tá me desconcentrando, velho. Quando eu jogo em off, é só ruim nessa bagaça aqui. Agora, só porque eu tô em live, eu tô jogando o que não sei, né, velho. Deixa eu trocar a skin dessa arma. Tá muito feia a skin de papelão e eu esqueço, mano. Pô, a gente recuperou a liderança, pelo menos aí. Que mapa grande, né, men? Ai! Ai! Nossa, mas quase fui de base, mano. Como é difícil fazer um bom amigo de graça nessa internet, viu? Nossa senhora. Só me recomenda jogo meme. Vou posicionar esse portal ali. Olha! Nossa, rasguei o moço. Ah, não! Deve ter puxado a assaltar ali. Voar nesse jogo é muito meme, mano. Nossa, moleque. Mas não morri agora por muito pouquinho. Não tá levando essa aqui, mas na sorte, hein, mano. Tome socão na bunda. Tome. Pacotinho de amigos pra jogar party games. Porra, sonho, hein, mano. Cê é louco. Adoro um party gamezinho. Ai, tem um sniper aqui. Eu vou morrer. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não tem que ter sniper. Sai, safado. Vai, dá cara. Dá cara. Dá cara. Dá cara. Vai, 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 vai. Ah, eu entreguei, velho. Nossa, que vacilo. Na moral. Lembrando, o subtembre está vindo aí. Vai ser bem legal o subtembre, hein. Pô, eu que sei, mano. Tô como? Doze abates? Até que eu não tô tão mal, não. Tô, tô... Tô, ó. Squad, é, kill lead do meu time, pelo menos. Não dá raiva quando eu endo essa entregada, velho. Ah, mentira que eu morri daqui. Ainda caí. Pô, 33, 34. Jogo apertadíssimo, mano. Tem um cara com uma kill no meu time. Aí também é foda, né? Caralho, amigão. Tomou, hein. Famosa de bradinha do rolê, velho. Ah, mentira, velho. Que eu dei essa entregada, na moral. O quê? O quê? Isso, mano. O meu oco me derreteu, velho. Pô, 40 e 41. Tamo perdendo. Não. Moleque, mas dei um jibri nesse malucão. Vem ferrando que esse maluco aí fugiu. Ah, eu entreguei, velho. Puta, perto que os caras abriram muito, mano. Pô, eu tô com 21 kills, mas meu time não colaborou muito nessa aí não, hein. Ah, mano. Ou, na moral, eu saí com 22 kills e meu time perdeu. Bom, a gente vai jogar mais uma e aí vamos avaliar o split gate. Ah, mentira que eu morri, mano. Eu tô apanhando. Mano, eu tô perdendo um x-1 que normalmente eu não perco, velho. Eu tô ficando meio, meio emputecido. Não! Ah, mentira, velho. Onde esse cara tava? Ah, ok. Mano, sério. Tinha que ter um range maior, essa bazuquinha aí, hein, mano. Ah, ok. Estou jogando aqui um que eu já testei lá, mas é a primeira vez que eu jogo em live. Então, eu achei que combinava com o tema da live jogar. Eu joguei no YouTube. Falei, não, vamos jogar aqui também, né. Ah, mentira. Ai. Caralho, mano. É um range de vender no pacote. Naquele site aqui. Ah, vem do minha... Finjo que sou sua namorada por um dia. Já viram isso aí? Deve ser estranho, né? Deve ser estranho, não vou negar. Tome. Ah, mentira. De onde eu tomei, mano? O cara tava no portal dele ali. Tá fadendo. Ah, mentira. Oh, a estratégia foi boa, mano. Os caras me cercaram, mano. Viu? Quinze maluco em cima de mim, velho. Eu não tô conseguindo me posicionar bem nesse mapa, não, mano. Eu não tô acertando as play nesse... Ah, eu não tô acertando as play, velho. Nossa, tô ficando triste, mano. Tome. Tome demais. Aí, tome ele é tome. Tome. Tomei, velho. Nossa, se eu tivesse um segundinho a mais, eu tinha pego esse maluco, mano. Ai. Eu tô dando mole, eu tô dando mole. Eu tô tomando muita costinha. Quanto que tá? 36, 38. Mas dá pra gente virar, velho. Mas eu precisava dar uma caprichada meio cabulosinha aqui pra ajudar meu time nessa pontuação da virada, hein. Ai, eu tenho que atravessar pra jogar granada, eu esqueço, mano. Boa, boa. É isso, é isso que eu tô falando, né. Essa jogadinha aqui a gente precisava fazer. Compensar o placar. Ah, time, não entrega, caralho. Eu não tenho granada. Ai, eu não fiz isso, velho. Eu pulei pra derrubar... Eu já tinha gastado minhas granadas, mano. Eu pulei pensando em fechar aquele portal ali, tá ligado? Não, não é que não vai dar bom também, não. Ai, eu e o maluco trocamos, velho. Que vacilo, que vacilo. Perdemos, perdemos, perdemos. Pior que isso aqui eu não mandei bem, não. Acho que eu mandei mal. Vou preparar a enquete, sim, porque aqui a gente julga. Entendeu? Então agora a gente vai julgar o Speed Gage. Olha, tem um bom vingancinho ali. Mas se eu puxei um bom vingança é porque eu morri muito, né. Vamos avaliar, certo? Julgane. Julgane agora o games.